Fala galera, o que que está falando é Tic, pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui galera de youtube's life galera E é isso galera, pedindo deixar vocês se inscrever no canal galera, deixa o like com o zidinho para ajudar na divulgação do vídeo galera Para que eu venha trazer mais e mais aqui vídeos desse jogo, então vamos que vamos no último vídeo e vocês curtiram pra até o vídeo Então agora a gente está aqui ó, com 609 inscritos ali, com 1664 visualizações A gente tem um vídeo aqui para fazer aqui que a nossa, uma amiga da gente pediu pra gente gravar baile Então bora gravar logo aqui, a gente já vai começar aqui já gravando o vídeo para subir pro canal A gente está um pouco ali cansado, mas vai dar tempo, então qual foi o João? Foi esse aqui, não foi galera, foi esse, é parece que foi esse mesmo, porque a gente tem Empiripan 2 e tinha esse novo aqui a gente comprou Então é esse mesmo aí que a gente vai gravar ali para a nossa amiga ali pediu Então vamos aqui, vamos aqui logo aqui gravar, porque senão não vai dar tempo, ela está tudo certo aqui Assim a gente tem também que comprar aí nosso microfone, foi o que eu disse aí no último vídeo Então bora aqui logo aqui ó, bora logo aqui gravar logo esse vídeo aqui rapidão Aqui para a nossa amiga ali também ela pediu pra gente editar Então bora aqui ver aqui ó, você começou a gravação, a gente começou a gravação acessar É então bora, é claro, não faz sentido ter ali não acessar, então acessar mesmo Vamos ver que o próximo capítulo, sua base foi destruída enquanto atacava o inimigo Nossa, eles atacaram a nossa base quando a gente estava atacando a base dele Então bora botar esse aqui ó, com 2 skills ali para a gente não perder muito Porque a gente só tem poucas ali para gastar, aqui só temos 5 ali agora ali Então tem esse aqui, você superou um desafio difícil, então a gente foi bem demais aí Então olhar assassino, claro olhar assassino, nossa sou bom demais cara, sou bom demais nesse jogo Beleza, a gente conseguiu ali, bora ver como é que foi o vídeo Tem 3 coisas ali, 3 partes de vídeo Então bora aqui editar primeiramente nosso vídeo Então a gente vai botar aqui ó, temos 2 partes para baixo Nossa, tá difícil assim, tá difícil Então, a gente tem que botar essa aqui primeiro Deixa eu botar aqui essa aqui E depois, deixa eu ver que eu posso fazer assim Essa aqui não dá Então botar essa aqui ó, botar essa aqui E vou botar aqui, a gente não tem muito o que fazer ali Então deixa assim ó, bora botar aqui, adicionar um título Gratual, adicionar um título E bora, suavizar, pronto Suavizar a coisa, a coisa do vídeo ali, pronto Bora ver ali, nossa esse é 13 horas ali Para processar o, para renderizar o vídeo E depois nem vi a hora ali que era para subir Beleza, a gente foi nível, melhorou a nível de roteiro, foi para 3 Em atuação ele foi para 5, edição ele foi para 3 Som foi, está em 5 ainda Em pós-produção a gente está em 6 Tá, tá bem, a gente está bem Nossos vídeos, bora ali renderizar Não sei se é já para renderizar e já mandar ali para coisa da hora Não sei, então bora para a escola Porque a gente está precisando estudar para a nossa mãe ali A gente passa na prova Então bora logo para a escola aí Sim, mas não sei se eu tentei ajeitar um pouco ali Se eu estava travando aí no último vídeo Eu tentei ajeitar um pouco ali Bora ver, tomara que não fique travando como estava antes aí Então bora ver, a gente está na escola Desde que quando a gente voltar Deixa eu ajeitar um pouco a câmera para o outro lado aqui ó Já assim do outro lado Se eu quero ficar olhando ali a porta ali Dá para a gente ver ali Bora ver o que que a gente melhorou galera A gente completou ali a missão completa ali Bora ver Nossa, saiu a coisa ali Nossa mãe ali E ela está mal Ainda está de mal com a gente Porque a gente não atingiu aqui A gente só tem poucos dias aí Para chegar aqui nesse verde aqui ó Porque a gente não está estudando Então beleza Agora a gente está cansado Estamos com fome Então bora comer Primeiramente a gente vai comer Depois vai dormir Depois quando a gente for dormir A gente volta E gravar mais um vídeo O nosso vídeo já subiu aí para o YouTube E já vai ver ali se a gente vai ganhar visualização ou não Beleza A gente está comendo ali Depois que a gente comer a gente vai dormir E gravar mais um vídeo A gravar um vídeo novo aqui Do outro jogo que a gente comprou Então esse aí O vídeo que está em alta O outro vídeo a gente não vai gravar agora Porque está embaixo ali Então bora dormir Agora Para a gente recuperar o nosso Nosso sono A gente está muito cansado Quando a gente acordar a gente Grava ali mais um vídeo A gente está dormindo Parece que tem alguma coisa aqui ó Nossos amigos Bora conversar aqui um pouco aqui ó Com nossos amigos Eu vou começar com essa Carisa aqui Bora conversar ali um pouco Com ela ali Um bate-papo É no computador Depois a gente grava um vídeo É isso aí A gente vai Conseguir ali mais um amiguinho ali ó Para a nossa coisa A gente ficar mais Mais visualizações ali Mais coisa ali Mais que a gente ficar comentando aí Com a galera Porque a gente botou ali mesmo Uma coisa ali de É Social Social aí com Conversar mais agora Foi conversar aí com Coisa ali ó Então bora gravar aqui mais um vídeo Sim Não, não, não Vou gravar um vídeo agora não Pera aí Acho que vou sair aqui Sim Sim Eu quero comp... Como é que sai? Beleza Saiu aqui Eu quero comprar aqui Bora aqui na loja A gente tem que comprar um microfone Foi o que eu disse também no último vídeo Para fazer compras Bora fazer compras Quero comprar um microfone Aqui ó PC PC World World É Beleza Bora ver quem tem um microfone aqui Bonzinho para a gente comprar Aqui tem mouses Webcam A gente adquiriu ali ó Tem esse headset aqui ó Quem tem Só duas estrelas Tem esse aqui É um estrela Esse... Esse aqui também Tem esse microfone aqui De duas estrelas Beleza Eu acho que é o único microfone de pão Que tem esse aqui ó Esse microfone aqui Deixa eu ver aqui ó Onde estou Mouse, teclado, CPU Microfone Deixa eu ver o microfone Só tem esses dois mesmo aqui ó Então é Tem esse aqui Então bora selecionar esse aqui Bora comprá-lo Tá custando quanto? 22 ali Então bora comprar A gente tá ali com 72 Pronto Um microfone ali a gente comprou E já tá Pra dar uma melhorada aí No nosso... No nosso... No nosso canal Para o nosso canal aí ó Tem também esse monitor HD 19 Tá uma melhorada Acho que melhora aí O... Coisa do... Do jogo Mas eu vou deixar ali Eu vou comprar agora não Depois a gente vê sem compra Bora gravar mais um vídeo Estamos ali com 600 e... 684 inscritos E não subiu Não sei porque não subiu O resultado total Beleza Bora fazer aqui mais um vídeo Que ali eu acho que Quem gravou aquele vídeo Ele foi pra... Pra quem a menina Que pediu ainda no último vídeo Então bora gravar aqui ó Esse jogo aqui que a gente pediu Esse jogo tá em queda Então bora gravar aqui O jogo que tá em alta Ó E chegou galera Chegou ali o... Sim então bora sair aqui ó Já que já chegou aqui Acho que já chegou aqui o... Ah não não chegou ainda Pensei que tenha chegado o nosso microfone Mas não chegou assim Bora gravar essas isquinhos aqui ó Que é pra gente ter mais falas aí Pra gente botar no nosso... Nosso canal Ó chegou agora Beleza Já que já chegou ali o nosso microfone Bora coisar logo aqui Essas isquinhos aqui ó Pra gente Que é pra gente falar lá Nos nossos vídeos E a gente já vai abrir Nossa caixa aqui Do nosso... Bora fazer aqui Um unboxing aqui ó Pronto Um unboxing é do nosso microfone Beleza Nossa unboxing Se der se vai fazer hein galera Deve se fazer um unboxing aí Do nosso microfone Beleza a gente já vai aqui Configurar aqui o nosso PC Bora escolher aqui o jogo Vai ser aquele jogo Que dá em alta aqui ó Que é esse jogo aqui de tiro Ou vou chamar de Call of Duty Agora vou botar o nome de Call of Duty Call of Duty ali Beleza Bora jogar aí Esse Call of Duty Bora configurar aqui o nosso microfone E... Eu não sei qual microfone é ó Será que ser esse aqui ó Hum... Eu não sei É... Deve ser esse né Não sei É... Deve ser... Deve ser esse aqui Zero Zero Ou deve ser esse um aqui ó Ou... Isso aqui ó Microfone... Sugestional E esse aqui o que? Isso aqui ó Sem filtro Beleza Tá tudo ali certo Eu acho que deve ser esse o microfone certo ali Beleza Bora gravar nosso vídeo É... Vai ser o... O segundo vídeo aí do canal desse jogo Não... O segundo vídeo do canal é... Não... Quatro jogos... Tem quatro... A gente tem... Acho que é quatro Depois a gente vê ali no nosso canal como é que tá Beleza Ele começou... Ele começou... Ele começou... A gravação... Bora... Tá aqui em... Entre... É... Entre... É... Bora ver... A gente foi bem dois ali em... Isso aqui é o que? É... Pós-produção né... Dois pós-produção em som Bora ver aqui... Agora jogo normal A gente tem jogo normal Então bora em... É... Bora aqui ó... Extração... Infeliz ali Expressão infeliz Boas dois ali A gente ganhou dois aqui em roteiro E dois em atuação E o próximo vai ser ali ó... Olhar assassino Novamente a gente... Você desbloqueou... Uma conquista Então olhar assassino mesmo Bora olhar assassino Será que já acabou o vídeo? É... Acabou o vídeo A gente foi bem A gente ganhou em roteiro Ganhou ali em atuação Ganhou em som E ganhou em pós-produção Agora... Nosso... Nosso... Vê se tá... Tá... Tem que comprar o PC novo hein Então bora botar aqui Eu vou começar colocando... Deixa eu ver... É... Esse aqui... Esse aqui... E... Não... Não... Deixa eu ver... Tentar botar esse aqui... Eu acho que não hein... Deixa eu tirar esse aqui... Tirar esse aqui... Bora botar... Botar esse aqui ó... E depois a gente coloca... Deixa eu ver... A gente coloca... Esse aqui... E agora esse aqui... Pronto... Essa é a nossa edição... Então bora aqui adicionar... É... Suavizar... E depois... A gente vai... É... Adicionar um título... Pronto... Esse aí vai ser o nosso vídeo... 11 horas pra renderizar... E... 12 horas para enviar... Para o YouTube... Agora fica... A gente foi em interesse... 62% ali... Em conteúdo... A gente foi em 39... E qualidade do vídeo... 47... Novo record... E edição... A gente foi em 29 ali... Novo record... Nossa... Foi bem tudo... A gente tá bem demais... Em edição aí... Estamos melhorando muito... Nosso... Nosso canal... Nossa edição... Para o canal... Ó... A gente tá ali subindo... Renderizando ali... E a gente tem que... Tentar aqui ó... Dar uma ajeitada aqui... Informações... Nossa... Tá caro ó... Tem um PC muito caro ali... Tem esse aqui ó... Putão... Tá zero... Comprar esse aqui... Tá pro zero ali ó... Acho que tem condições de comprar... Tá zero... Então deve ser isso... Pra melhorar o... O PC é isso aí... É... Eu acho que... É... Só tem isso pra gente comprar ali... Tem também aqui... Isso aqui é... Câmera... Ah... Essa câmera aí... Trinta dólares... Mas não vou gastar em câmera agora não... Depois a gente compra uma câmera melhorzinha... Para o nosso canal... Eu acho que... Só isso aí... Melhorou o nosso PC... Nosso PC ainda tá mal... Tá mal então... Já que tá ali... Então... Bora... Deixa eu ver aqui... Eu acho que... Cadê a porta aqui? A gente tá a porta... Tá... Até perdido a porta ali... Deixa eu... Botar a câmera pro outro lado... Outro da ver o botão... Pra cá ó... Chegou aqui uma encomenda pra gente... O que a gente comprou? A gente comprou... Ah... Ah... Foi pro PC ali... Então acho que já foi pra lá... Porque já sumiu o negócio aqui... Então bora aqui... A gente tá cansado... Então... Bora... Pra escola... Beleza... Como é? É groto... Tá entrando aqui ó... Não quer pegar... Apertando aqui... Na porta... Nem na cama... Eu acho que bugou o jogo aí... Beleza... Já que o jogo bugou... Então... Bora aqui ó... Melhorar aqui o nosso PC... Eu quero melhorar... Não sei porque melhorou naquela hora... Bora ver que isso aí... Não consegue melhorar agora... Deixa eu ver aqui ó... Como é que melhora... Deve ser aqui né... Deixa eu ver... Comprar esse aqui... Ah... Isso aqui é cancela... Deixa eu ver... Eu acho que é... Só tem aquilo mesmo... Então bora comprar aqui... Puxo o zero ali... Adquirido... Eu não sei se melhorou não... Deixa eu sair aqui pra ver... Pra ver se ó... Ainda tá saindo fogo ali ó... E a gente tá ali com 1654 inscritos... Nosso canal tá em vento em popa... E tá... Tá dando muito... Muitas views ali... Tá dando... Muitos... É... Inscrito ali ó... É galera... Bugou o jogo... O jogo não quer... Eu tô apertando no lugar aqui... O jogo não quer... Então é isso aí... Olha o final do vídeo aqui... Depois dessa bugada aqui... Bora tentar... Melhorar o nosso PC no próximo vídeo... E tentar sair pela essa porta... Que ela não quer sair... Então é isso aí... É o final do vídeo aqui... Se vocês curtiu... Deixa o like que vocês... Para ajudar aí... O canal... E a gente ganhou alguma coisa ali ó... Deixa eu ver o que é isso aqui... A gente... Acho que o nível 3 ali... Já ali... Beleza... A gente... Já vem alguém a invadir a nossa casa aí ó... Não... É a nossa mãe... Pensei que era alguém a invadir ó... É... O jogo bugou... Não quer pegar nada... Tô apertando aqui tudo aqui... Não quer pegar... Deixa eu ver aqui no celular aqui... Pega... É... Tá do celular bugou também... Então é isso aí... Galera... Vou ficando por aqui... Pedindo... Se inscreva no canal... Deixe seu like... Compartilhe em rede social aí galera... Jogos amigos... E até o próximo vídeo... Fui... Fui... Tchau... 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 Tchau...